Olá, para você conectado na PIX, começa agora mais uma edição do PIX Notícias. A capital catarinense do surf vai sediar nos próximos dias 12 e 13 de outubro a primeira edição do Garopaba Longboard Classic. Atletas de diversas partes do país já confirmaram presença. A ideia do evento surgiu através de um dia de surf, eu e o Foguinho, o Marcelo Foguinho, que é atleta de Longboard também e mora na Praia do Rosa. A gente, durante uma onda e outra, começou a conversar e a se questionar em relação à possibilidade de fazer um evento de Longboard em Garopaba. Já que o cenário atual, dentro do estado de Santa Catarina, a gente vê que tem acontecido algumas ações, mas são muito mais voltadas para os festivais. Então a gente queria, como um todo, fazer algo com características de festival, mas também com a característica de competição. Então, diante disso, a gente acabou desengavetando o projeto que a gente tinha, levou adiante, conversamos com o Nelson, o Magu, que é o presidente da SG. Aí tivemos o respaldo do Nelson com relação à data e aí, a partir daí, a gente começou a estruturar o evento. Então, já com ele bem encaminhado para acontecer nos dias 12 e 13 de outubro aqui em Garopaba. No sábado, a gente tem as atividades mais voltadas para a categoria single thing, que é uma categoria do Longboard clássico, onde a gente tem uma lista de 20 convidados que vão fazer uma espécie de apresentação, bateria de apresentações, que traz um pouco da origem do Longboard, nesse sentido, com um aspecto mais parecido com os festivais. É uma interação dos atletas no sábado, através desse formato e também a sessão de free surf que a gente vai disponibilizar para todos aqui na praia, com um fotógrafo produzindo as imagens para o pessoal que vai estar fazendo essa sessão de free surf. Além disso, a gente também vai disponibilizar, junto com o projeto Prancha Ecológica, do Jair e da Carol, a limpeza de praia no local e, à noite, a gente tem um evento com os workshops que vão ser ministrados para os convidados e uma festa de confraternização que vai acontecer junto do Nalata no sábado à noite. Domingo vai iniciar às 8 da manhã as baterias, a gente dividiu em cinco categorias. Essas categorias que são divididas na open, categoria master, feminino, local e a soul surf, que é uma categoria destinada para o pessoal que não está tão acostumado a competir, mas que costuma estar fazendo sempre o free surf. A gente abriu as inscrições e, rapidamente, elas já se encerraram, porque a gente trabalhou com um limite de 64 vagas. Então, essas inscrições fecharam bem rápido e isso até nos pegou de surpresa, porque o alcance do evento está sendo algo que chegou já até a região nordeste do país. Então, a gente vai ter a presença do Marcelo Bibita, que é um organizador de uma etapa do longboard que acontece brasileiro, lá em Jericoacoara. E também a gente vai ter a presença do Delton Menezes, que é shaper da Classic Longboard de São Paulo. Além de contar com atletas vindos de São Paulo, Paraná, Litoral Norte de Santa Catarina, Litoral Sul e também do Rio Grande do Sul. O longboard se diferencia pelo estilo, o tamanho da prancha. As pranchas de longboard são consideradas pranchas acima de nove pés. E ele se divide em dois estilos. O estilo clássico, que normalmente são pranchas mais pesadas, pranchas com tamanho um pouco maior e utiliza-se uma única quilha. É o chamado estilo single fin, onde você executa manobras mais clássicas, como a caminhada na prancha e manobras de bico. E a gente tem uma variação também do longboard mais progressivo, que é um estilo um pouco mais parecido com o surf de pranchinha. Porém, hoje os julgamentos dos eventos são muito mais voltados para o clássico do que o progressivo. A gente convida todos, principalmente a comunidade Garopava, a se fazer presente nos dois dias do evento. E quem quiser seguir o nosso perfil do Instagram, lá é arroba, garopaba, underline, longboard, underline, classic. E a PIX TV estará acompanhando o evento. Você vai conferir todos os detalhes aqui na nossa programação. E o programa de monitoramento de cetáceos da SCPAR Porto de Imbituba realizou nesta semana mais um sobrevoo entre Florianópolis e Torres, no Rio Grande do Sul. Foram avistadas 52 baleias francas, uma baleia bride e dois grupos de golfinhos, além de seis lobos marinhos. Das 52 baleias vistas, havia 25 pares de fêmeas acompanhadas de seus filhotes e duas adultas solitárias. A maior concentração de baleias foi avistada nas enseadas de Garopaba, com 12, e Imbituba, com 19. O número de avistagens nesse segundo sobrevoo da temporada foi menor do que o recorde de 273 baleias avistadas no mesmo período do ano passado. De julho a novembro é o período em que a espécie utiliza o litoral catarinense para acasalar, procriar e amamentar suas crias, tornando o litoral do estado de Santa Catarina a principal área de concentração reprodutiva de baleias francas na costa brasileira. Mais notícias ao longo da nossa programação. Continue acompanhando a Pix TV. Até mais!